Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Delegada que teve quase 1,8 milhão de reais apreendidos em casa é presa no Rio. A delegada Adriana Belém foi presa por forte indício de lavagem de dinheiro após a polícia civil ter encontrado quase 1,8 milhão de reais em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, durante a Operação Calígula, nesta terça-feira, 10. A prisão preventiva sem prazo foi determinada pelo juiz Bruno Monteiro Rullieri, da primeira vara criminal especializada, depois de a delegada ter sido alvo de busca e apreensão, nesta manhã. Ex-titular da 16ª DT, Barra da Tijuca, Adriana Belém é apontada como colaboradora de uma organização criminosa denunciada pelo Ministério Público, que atuava na exploração de jogos de azar, e era liderada pelo contraventor Rogério de Andrade e seu filho, Gustavo de Andrade. Entre os integrantes da organização também está o policial militar reformado Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco, ainda segundo o MP. De acordo com as investigações, Adriana e Rony teriam se encontrado para viabilizar a retirada de caminhões com mais de 80 máquinas caça-níqueis apreendidas pela polícia em casas de apostas. A reunião teria sido intermediada pelo também delegado Marco Cipriano, preso nesta manhã. Inicialmente, Adriana Belém havia sido denunciada por corrupção em razão da liberação dos equipamentos. A delegada será levada para a Corregedoria da Polícia Civil, asterisco estagiário do R7, sob supervisão de Bruna Oliveira.